Vamos lançar! É o estilo do palmo, irmão! Volume 8! Tá doida, tá pensando que eu chorei por você Tá doida, tá doida, tá pensando o quê? Tá doida, tá pensando que eu chorei por você Tá doida, tá doida, tá pensando o quê? Sou uma fera indomada Ninguém nunca brigou com os meus sentimentos E que eu te avisei, tem que ser fiel Porque engana hoje, vai chorar e sofrer Depois meu mundo vai girar, girar Ela me cabelou, só vacilou Mas eu vacinei o meu coração Protegido ele de você Meu mundo vai girar, girar Ela me cabelou, chorou por amor E a levantou, chorou, chorou E aprendeu com a dor A não brincar de amor É o esquerdo no forró E o contato para a show 92, 31, 48, 01 Legal! Ao vivo, pai! 69! 69! 69! 71! Obrigado.